Chega a ser engraçado ver como o PT e o seu candidato se debatem fazendo coisas que nunca fizeram, mas que por causa de ganhar o voto, que se Deus quiser não vão ganhar, eles tomam qualquer coisa. Como falava a nossa querida e nunca vai ponderar a Dilma, a gente faz o diabo para ganhar uma eleição. E falando do diabo e o comportamento deles, o Haddad e a sua vice, a comunista Manuela, tiveram ontem uma reunião com o pessoal da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, uma organização que é católica. Entretanto, se reuniram à porta fechada, muito característico do PT, dos governos absolutistas de esquerda, fecharam acesso à imprensa, entendeu? Isso é comum na Venezuela, em Cuba, de onde eu saí, então isso é tranquilo. Para eles, né? Aí fazem aquela reunião com os bispos e na saída ele faz um pronunciamento provida, mas ele não esclarece que a sua opinião e também dos jornalistas que tinha ali, nenhum deles perguntou em termos do aborto. E em relação ao aborto, todo mundo sabe que o pessoal mais à direita condena o aborto, chama de crime, etc., tudo aquilo. E o pessoal do PT sempre foi, pelo menos alguma voz dentro do PT, pro aborto, pro choice, como dizem nos Estados Unidos, enfim, isso. E tem muito ativismo nesse sentido. E isso ele não esclareceu. Aliás, eu mesmo, eu estou agora com 64 anos, eu já mudei a minha opinião a respeito de muitas coisas. À medida que você vai ficando mais velho, você vai se deslocando da esquerda para a direita. Aconteceu com o meu pai, que Deus o tenha, José de la Luz Rodrigues Martínez, e está acontecendo comigo. Então parece que é uma questão inevitável. Sonho de juventude, sonho de esquerda, você vai ficando mais velho, vai ficando mais calmo, e vai ficando mais à direita. Pelo menos comigo é assim. Não estou dizendo de ninguém, não fiquem bravos comigo, se é a minha opinião. Então, eu já fui mais simpático ao aborto. Agora não sou. Parece que à medida que você vai se aproximando do final da sua vida, que vai chegando, ou ficando mais próximo do seu encontro com Deus, ou com o que vier pela frente, respeitando o ateísmo, ou a fé de quem estiver me escutando, pois é assim que as pessoas, ou pelo menos eu me comporto. Então, foi ontem, foi constrangedor depois ver a chapa do PT ir numa igreja, num templo católico, e participar da missa, e depois tomar a comunhão. Eu pensei que o Haddad ia se engasgar quando pegou aquela hostia na boca. Eu tenho uma foto por aí, ele parece que vai se engasgar, está com medo, que é com nojo, assim, oh meu Deus. E a Manuela D'Ávila deve ter engasgado, deve ter cuspido num canto, comunista, pelo amor de Deus. Olha, não é história, eu posso contar. Eu sou cubano, moro aqui faz 22 anos, mas conheço aquela minha história de tropecer três vezes com a mesma pedra, pedra do socialismo, do comunismo. E na Rússia, no tempo em que eu estudava lá, tinha uma disciplina em todos os centros universitários, em todas as universidades, chamada ateísmo científico, na minha terra também. Imagino que lá na minha terra não exista mais, entendeu? Mas o engraçado é que todo esse pessoal que vomita ateísmo, quando chega o momento e aperta o sapato, eles vão escondidos lá. Tem até história, na minha terra, o pessoal do Partido Comunista e tal, mas quando apertavam o sapato, iam num centro de macumba de espiritismo à noite e se consultavam lá tranquilamente. Inclusive, você diz que Fidel Castro frequentava e que tinha até pai de santo, mãe de santo, que apadrinhavam eles. Então, nada me assombra desses caras, que com a pele de cordeiro que os caracteriza, eles têm duas caras. É dupla moral para tudo. Uma coisa vomita para o povo. O povo precisa, o povo, o povo, tudo aquilo. Mas quando apertam o sapato, eles fazem o que não aconselham para o povo. É a dupla moral que caracteriza o pessoal da esquerda, em todo o mundo. Então, quando você for votar, agora no segundo turno, fique com todo isso em mente. Dupla moral, dupla pele, de cordeiro por fora. Ah, eu sou bonzinho. Agora, quando ganham o poder, quando estejam lá em cima, tiram a pele e... Caceta em cima da gente. Abre o olho. Abre o olho. Eu estou advertindo. Isso é tudo por enquanto. Eu sou José Adolfo Rodrigues. Por favor, se inscreva no meu canal. Ative o sininho para receber as notificações. Não deixe de se manifestar aqui embaixo nos comentários. E a gente se vê por aí. Bom dia. Grande abraço. Tchau.